Não, não precisa ser assim, sei que você gosta de mim Então pensa direitinho, porque eu não vou ir atrás Não, não precisa ser assim, sei que você gosta de mim Então pensa direitinho, porque eu não vou correr atrás Quem vai nos salvar? Eu não vou perdoar Eu tenho falta da gente, e eu não ligo se eles vão salvar Olha pra minha change, só nota de cem Só quero chapar, ouvindo Alice em change Meu coração tá informado, de tanto ele ser chutado Mas eu só ligo pra essas notas, e o meu dente cabejado Fiz essa de free, porque eu não ligo mais Só quero as minhas notas, e ela me dando no banco de trás Não, não precisa ser assim, sei que você gosta de mim Então pensa direitinho, porque eu não vou correr atrás Não, não precisa ser assim, sei que você gosta de mim Então pensa direitinho, porque eu não vou correr atrás Ela faz um twerk pra mim, e a pussy vem de brinx Mistura esse mole com lins, mistura esse mole com lins Mano, próximo ano eu compro uma Benz Manjo de todas essas marcas, eu sou Google Lens Todas as rimas de cima no samba e não sense Eu sei que eu tô no hype com as peita da Pense Meu foe é Alice in change Eu escuto Alice in change Eu escuto Alice in change Eu perdi deste hype, foi Eu escuto Alice em que você não lembra Eu escuto Alice em que você não consegue